Olá, boa tarde pra você. O JC Debate de hoje recebe Flamínio Fischmann. Ele é arquiteto, urbanista e consultor sobre mobilidade urbana. Hoje nós vamos debater as sugestões para melhorar o transporte e o trânsito nas cidades. Você pode participar enviando sua pergunta através do portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br barra jcdebate ou então pelo facebook.com.br barra jcdebate. Flamínio, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com seus espectadores aqui na TV Cultura. Agradecemos muito. Flamínio, você acha que essas discussões que hoje estão muito em pauta sobre a mobilidade urbana, elas chegam com algum atraso, pensando em cidade de São Paulo, por exemplo? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que chego com muito atraso, porque a primeira preocupação que esteve na cidade de São Paulo em relação à mobilidade urbana foi quando houve a fundação da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET, em 1976. 76. 76. E ela foi criada dentro do metrô, a empresa, saindo do governo do estado, vindo para a prefeitura, para amenizar o impacto das obras do metrô. Então, ali que começou uma preocupação efetiva com a questão da mobilidade. Nasceu, muito bem nascida, no esteio do metrô, que era uma empresa onde havia investimentos, onde havia uma cultura de remunerar bem as pessoas e tratar bem da cidade. Só que com a visão de engenharia de tráfego. Sim. E que não houve essa evolução para a questão mais ampla da mobilidade urbana. E por que não houve, na sua opinião? Olha, infelizmente, eu acho que a CET, ela se preocupou mais com a questão da fluidez do trânsito e somente com a estrutura do trânsito, com a visão que não considerava a questão da mobilidade, das articulações e uma visão que aproximasse mais a questão do transporte público de passageiros, a necessidade também de abastecimento com o transporte de caminhões e de automóveis. A CET, eu acho que ela ficou muito focada na questão do automóvel e dando ênfase à questão da fluidez, nem tanto a segurança. A gente vai falar detalhadamente sobre isso. A gente vai ver agora uma reportagem, olha, passageiros sofrendo, trancados por horas dentro de ônibus, trens e motoristas parados no trânsito. Esse é o cenário de qualquer começo ou final de dia de semana aqui em São Paulo. E muitas vezes os congestionamentos acontecem também nos finais de semana. Com esse cenário, o que pode ser feito para melhorar a mobilidade na cidade? São Paulo é hoje uma cidade que luta para não parar. O trânsito lento não é mais exclusividade do horário de pico. A frota continua crescendo e ganha cerca de 20 mil novos veículos por mês. Em São Paulo, cerca de 20 mil ônibus circulam pela cidade. São 9 milhões e 600 mil embarques por dia, nas 1.320 linhas que cobrem a capital. No sistema de transporte sob trilhos, as seis linhas da CPTM atendem 2 milhões e 700 mil passageiros por dia. São Paulo foi a primeira cidade brasileira a inaugurar um sistema de metrô em 1974. Hoje, conta com cerca de 74 quilômetros de extensão e transporta por dia 4 milhões e 600 mil pessoas. Por que você não consegue sentar? Já vem voltar nas outras estações também. Em São Paulo, a linha amarela que liga o Butantan, a estação da luz, foi entregue em 2010 e já apresenta lotação acima de sua capacidade. Para diminuir o tempo de viagem e oferecer mais conforto aos usuários, o governo paulista está expandindo o metrô. Em 2015 e 2016, nós estaremos dobrando praticamente a nossa rede. O Estado deve inaugurar também as primeiras linhas de monotrilhos até o fim do ano. A expectativa é de que o sistema de trens suspensos transporte 48 mil pessoas por hora até 2016, prazo previsto para o fim das obras. É preciso fazer uma modificação também na estrutura urbana. Nós temos que aproximar os empregos das residências. O governo estadual assinou um acordo com o município para a construção de imóveis populares na região central, com o objetivo de encurtar os deslocamentos diários. E a prefeitura já sinalizou a possível redução de impostos para as empresas que se instalarem na zona leste da capital. E o governo federal não pode se omitir da questão da mobilidade, como ele vem se omitindo já há muito tempo, porque a mobilidade em São Paulo é uma questão de prioridade nacional. Flamínio, na sua opinião, o governo federal vem se omitindo há muito tempo nessa questão? Olha, eu não diria que existe exatamente uma omissão. O que eu acho é que cada governo, de acordo com os partidos, procura os seus interesses. Então, a administração anterior não estava perfeitamente afinada com a administração federal. E na atual, não está muito bem afinada com a administração estadual. A administração estadual não está bem afinada com a administração federal. Então, cada um fica puxando para um lado e quem perde sempre é a população. Isso a gente tem certeza. Bom, o incentivo à indústria automobilística, os incentivos fiscais que a gente vê aí, muita facilidade hoje para comprar o automóvel, né? Ela é criticada por muita gente, mas também não é uma coisa que acontece, não é recente isso, não é? É, uma coisa bastante antiga. O incentivo para o automóvel aqui é uma coisa... A gente já teve até a frase que governar é abrir estradas de um presidente que morreu, se não me engano, em 1957. Sim. Então, a gente tem uma tradição de privilegiar o deslocamento sobre pneus. E não foi bem equacionada essa questão que, por um lado, houve incentivo da indústria automobilística, do deslocamento do transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. Então, as cidades se prepararam para o automóvel, só que a gente nunca teve a capacidade de países ricos, como de países ricos, para fazer investimentos maciços, para poder suportar o trânsito muito intenso feito por automóveis. Entendi. Na sua opinião, quais são os principais problemas, os problemas mais graves aqui no trânsito na capital? Olha, os problemas mais graves em relação a trânsito... Então, vamos separar, se você me permitir, em duas questões assim, para facilitar o seu espectador. A questão do trânsito, do congestionamento, da questão do transporte público. Porque tem determinadas situações que se misturam, mas seria conveniente a gente separar um pouquinho, porque as soluções e a visão têm que ser diferentes. Então, a questão do trânsito, eu vejo o seguinte. O que a gente está perdendo? A gente está perdendo a viabilidade da cidade. São Paulo é uma cidade que era chamada locomotiva do Brasil, onde tinha um parque industrial, mas principalmente uma cidade com muita vitalidade. O negócio, ela atrai muitos negócios do mundo inteiro. É uma cidade pulsante. Com a dificuldade da mobilidade, ela está perdendo essa capacidade. Então, está se tornando uma cidade menos viável, com as pessoas mais agressivas e com a saúde da população pior do que anos atrás, em todos os aspectos. Desde a questão da poluição com a questão da tensão do estresse. Entendi. Bom, a gente tem mais uma reportagem aqui que mostra, fala justamente sobre isso. Olha, o excesso de veículos que provoca congestionamentos, que levam à falta de mobilidade urbana. Essa sequência de problemas acaba provocando consequências sérias para quem precisa se deslocar, além de um prejuízo bilionário para a cidade. Em 1970, São Paulo tinha uma frota de 965 mil automóveis que rodavam em cerca de 14 mil quilômetros de vias. O tempo passou, o número de carros aumentou, mas o espaço para circular nem tanto. Hoje, a capital tem quase 7 milhões e meio de veículos que trafegam em aproximadamente 17 mil quilômetros de vias pavimentadas. Com tantos carros nas ruas, São Paulo está parando. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, as perdas por causa do trânsito lento em São Paulo equivalem a cerca de 1% do PIB do país. Só no ano passado, o prejuízo causado pelos congestionamentos foi de 40 bilhões de reais. Dessa cifra bilionária, aproximadamente 30 bilhões de reais por ano é o que o setor produtivo deixa de ganhar, o chamado custo de oportunidade. Quando uma pessoa fica parada no trânsito, ela está deixando de produzir, ela está deixando de trabalhar, ou ela está deixando de ter lazer, usufruir do convívio da família, e isso tem valor econômico. Você acha que as faixas exclusivas para os ônibus, elas são eficientes, Flamínio? Olha, em determinadas situações, são sim. A gente começou a implantar as faixas exclusivas no final da década de 70. Eu tive a oportunidade de participar da implantação de várias delas. Acontece que a gente tem, na realidade, uma série de ferramentas para implementar, para priorizar o transporte coletivo. As faixas exclusivas, dentro de um determinado nível de solução, elas são boas. Mas tem condições especiais para que elas sejam implantadas. Por exemplo, você não pode ter uma demanda muito grande, porque senão a solução tem que passar, é melhor, junto ao canteiro central. Por quê? A gente tem uma quantidade maior de conversões na faixa da direita, onde estão instaladas essas faixas exclusivas. Então, você tem essas conversões, elas prejudicam tanto os automóveis que vão ingressar ou vão sair da pista, onde tem a faixa, quanto dos próprios ônibus. Então, existe uma competição maior desse espaço das faixas exclusivas entre os automóveis e os ônibus. E essa competição tira o desempenho do sistema de ônibus. Olha, a gente foi às ruas, a gente vai ouvir agora uma dúvida, que é de quem vive aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver. Você acredita que a concentração de comércio aumenta o trânsito na região? Acho que ele se refere ao centro, né? O comércio ali no centro, é isso? É, exatamente isso. Sem dúvida, o nível de atividade, de acordo com a natureza, se é serviço, se é comércio, se é residência. Residência, a gente tem uma quantidade de deslocamentos muito menor. De comércio, muito maior. E de serviços, é uma situação intermediária. Então, o comércio, de fato, ele coincide com uma concentração maior de demanda. E São Paulo, ela está perdendo espaço das indústrias para atividades ligadas a serviços e comércio. Então, se a gente pegar a distribuição dos serviços, dos empregos que a gente tem na cidade, está apontando exatamente para uma concentração maior. Então, é uma tendência mundial de grandes centros como São Paulo. Nós discutimos outro dia aqui, quando falávamos sobre mobilidade urbana, esse novo modo de pensar na construção, por exemplo, em termos de arquitetura, de locais onde seriam, tem um nome certo isso, de moradias verticais, enfim, onde um número maior de pessoas pudessem morar mais perto do trabalho e até com limite de garagens e tudo. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo, de uma forma positiva, tudo o que se aproxima é o trabalho da residência. Porque se a gente pegar as pesquisas que são feitas, o que a gente chama de pesquisas de origem e destino, que são realizadas a cada 10 anos pelo metrô, a gente tem uma série histórica a partir de 1967, então a gente tem uma série histórica muito interessante. E que permite, através dessa pesquisa, a gente constatar que, de longe, o principal motivo de viagem que o paulistano tem é em função do trabalho. Então, é o par que a gente chama de origem e destino, residência, trabalho. Se a gente aproxima essas atividades, a gente diminui a necessidade de deslocamentos maiores. Então, acabou, a gente tem que condenar as soluções de colocar a classe trabalhadora em cidades dormitórias na região metropolitana, na região norte da região metropolitana, exemplo do Francisco Morado, da Rocha, ou da própria periferia da cidade, porque o emprego não coincide com esses locais. Então, a gente resolve, em parte, que coloca essas habitações em terrenos mais baratos e oferece lá as residências para a população e, depois, causa um problema muito grave porque essas pessoas precisam se deslocar até os locais de trabalho. E os locais de trabalho estão mais próximos à região central de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. Hoje, a gente recebe o Flamínio Fischmann e a gente fala sobre os desafios sobre a mobilidade urbana. A gente volta já. O JC Debate já está de volta. Hoje, nós recebemos no estúdio o Flamínio Fischmann, arquiteto e consultor de tráfego. Nós estamos falando sobre mobilidade urbana. Olha, os engarrafamentos e os problemas com o transporte público prejudicam o desenvolvimento econômico e social, não só na capital paulista, como em qualquer grande cidade. Que ações poderiam melhorar a mobilidade urbana, a qualidade de vida e a saúde dos paulistanos? Quem vive nas grandes cidades está sujeito aos efeitos nocivos do ar poluído, classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma das maiores ameaças à humanidade. De acordo com a OMS, morrem por ano 6 milhões e 800 mil pessoas por causa da poluição do ar em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 mil pessoas morrem por ano em São Paulo, vítimas de doenças causadas pela má qualidade do ar. Os altos índices de poluentes reduzem em cerca de um ano e meio a expectativa de vida do paulistano. E quando a poluição não mata, afeta a saúde diariamente. O Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP considera os atuais índices de poluição em São Paulo os piores dos últimos oito anos. Na capital, 90% dos poluentes são emitidos pelos veículos automotores. Além da poluição, os congestionamentos e a superlotação nos transportes públicos fazem surgir novos distúrbios. A irritabilidade, a instabilidade, a agressividade, a impulsividade, a insatisfação com o meio ambiente, com o meio social e justamente com isso também o isolamento social e afetivo. Distúrbios que José Carlos desenvolveu. O tapeceiro sabe bem o que é passar horas no transporte coletivo. Para ir de Cidade Tiradentes, na Zona Leste, até o trabalho, na Zona Sul da capital, José Carlos pegava uma lotação, seguia de ônibus, depois trem e, por fim, metrô. Em média, o trajeto de ida consumia três horas e meia do dia. Na volta, a Via Sacra se repetia. Cansado da rotina de estresse e sofrimento, revolpia fogão e uma cama para o segundo andar da tapeçaria e passou a morar no local de trabalho. Ele não vai deixar de respirar o ar poluído de São Paulo, mas a qualidade de vida melhorou. A dor de cabeça passou, então eu estou mais tranquilo, vou trabalhar sossegado e hoje eu estou bem melhor aqui, trabalhando aqui e morando aqui mesmo. Tadinho, ele foi obrigado a se adaptar, né, Flamínio? Agora, em relação ao rodízio de veículos, você acha que a forma como acontece hoje, ela tem sido eficiente, Flamínio? Não, eu acho que o rodízio de veículos é uma solução com data de validade definida. E a data de validade que a gente, dessa solução, já expirou. Então, quando foi implementada essa política de rodízio, de placas, houve uma diminuição significativa do número de veículos circulando. Mas agora, essa solução já não tem mais a eficácia. E a solução de ampliar o número de placas, ela vai estar comprometida absolutamente por uma série de motivos. Entre esses motivos, eu citaria a experiência que teve na Cidade do México, que é a aquisição de um segundo veículo com mau estado de conservação, que polui mais, quebra mais e se acidenta mais. Mais uma pergunta de um telespectador. Vamos acompanhar. Se as empresas recebessem incentivos para deixarem seus funcionários em casa, trabalhando, isso melhoraria o trânsito? Olha, sem dúvida nenhuma. As empresas, se elas tivessem uma preocupação maior com essa questão do deslocamento dos seus funcionários, poderia contribuir. E muitas empresas até se preocupam e oferecem aos funcionários um serviço de fretamento. O serviço de fretamento, ele é uma forma de transporte coletivo importante na região metropolitana e na capital. Só que o que a gente tem que considerar é o seguinte, que grande parte dos empregadores e das empresas de São Paulo não são empresas que têm esse porte suficiente para se preocupar e para ter condições de ofertar uma forma de deslocamento dos seus funcionários. E a inspeção veicular? Tem toda essa questão aí? Foi, o prefeito disse que não estava valendo, enfim, agora está valendo. Como que você avalia a inspeção? Olha, eu avaliei da seguinte maneira, essa é uma solução que, na realidade, quem deveria se apresentar para resolver a questão da inspeção não se apresentou, que é o governo estadual. Então, o que acontece é o seguinte, já está previsto pelo próprio Código de Trânsito a inspeção veicular. E o que significa a inspeção veicular? Não é só a inspeção da emissão de partículas no ar, na questão da poluição. A gente precisa fazer a inspeção de itens de segurança, esses são também tão importantes ou mais importantes que a própria questão da poluição. Porque a gente perde uma quantidade imensa de vidas e de sequelas por conta de acidentes de trânsito. E hoje a gente tem uma situação tão precária em relação à inspeção veicular que se fazia apenas no município de São Paulo, que está nessa briga do governo municipal com a empresa, com a Controlar, se vale o contrato, se não vale, que é uma briga jurídica. E quem acaba perdendo, mais uma vez, é a população. Por quê? A gente tem uma frota que eu estimo de cerca de um milhão e meio de veículos somente na capital, numa situação irregular. São veículos que não fizeram nenhum tipo de inspeção, que não recolhem IPVA, que não pagam multa e que, no entanto, não existem blitz, não existem a fiscalização de campo para fazer valer essa questão das condições de circulação. E eu vejo o governo estadual numa posição muito confortável e que não se manifesta e nem executa essas blitz. Então, eu responsabilizo a questão da fiscalização da frota, é uma competência do governo estadual. A CET, o município, não tem a competência de fiscalizar o veículo e o condutor. É uma competência exclusiva do governo estadual. Nós temos mais uma reportagem aqui, Flamínio, que fala de acidentes. Olha, no ano passado, 60 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. E desse total, uma em cada três vítimas pilotava uma motocicleta. Na correria diária do trânsito, motoristas e motociclistas dividem a culpa pelos acidentes em São Paulo. E, segundo um estudo do Hospital das Clínicas, as mortes aumentaram 18% em dois anos. Uma luxação grave no joelho e os movimentos da perna comprometidos para o resto da vida. Bruno já está internado há um mês, sem previsão de alta. Tudo por causa de uma outra passagem mal feita. Aí está meio que sem visão. Quando apareceu uma lotação, me peguei de frente e aconteceu o acidente. Na capital paulista, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo recebe apenas os pacientes em estado mais grave. No setor de ortopedia, quase 50% dos internados são motoqueiros que sofreram acidentes. Em um ano, o número de amputações dobrou. Em 2012, acidentes de trânsito mataram 60 mil pessoas no Brasil. 24 mil motoqueiros, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Para diminuir esses números, a Associação de Consumidores Proteste lançou uma cartilha disponível na internet. O texto traz dicas de segurança, como dirigir com o farol aceso mesmo durante o dia e andar sempre na mesma pista, sem costurar entre os carros. Direção defensiva para proteger a vida de quem está sobre duas ou quatro rodas. Como é que se deve usar equipamentos que podem preservar vidas e, principalmente, ter uma convivência harmoniosa? Flamínio, a gente tem aqui a participação de um telespectador, o Lourival Galvão Lopes, ele é de Diadema. Ele diz que com todo esse excesso de veículos nos grandes centros, não seria interessante a troca de horário de alguns órgãos que demandam muita visitação em certos períodos? Olha, é interessante essa observação e, de uma certa forma, a gente já estudou isso e alguns órgãos, algumas empresas já se adaptaram até em relação a isso. Então, os bancos, por exemplo, eles tinham um horário de funcionamento diferente. Eles abriam mais cedo, tinham um horário mais ou menos parecido com o restante do comércio. O próprio comércio, que antes abria as portas pouco antes das oito horas, hoje já estão abrindo mais tarde. Então, a própria cidade já está percebendo isso e as pessoas estão tentando se adaptar. O problema é que a gente já está com tal nível de saturação que, na realidade, o que a gente tinha antigamente, os picos muito bem definidos, o pico da manhã de trânsito e o pico da tarde, da noite, não acontece mais. Isso já está se achatando, está se nivelando. Então, essas alternativas, infelizmente, já não têm mais a eficiência que deveria ter. Rapidamente, antes da gente encerrar, incentivar a carona pode ser uma boa, Flamínio? Olha, qualquer medida é uma boa. Eu acho que incentivar a carona, eu acho que privilegiar a circulação de bicicletas em condições seguras, e não simplesmente através de campanhas, respeite, ou, principalmente, agora, eu sou defensor do deslocamento a pé. A pé. Só que a gente precisa melhorar drasticamente as condições das nossas calçadas. Porque elas geram uma quantidade imensa de acidentes que não estão nessas estatísticas de trânsito, e que são maiores até do que esses números apresentados. Muito bem. Hoje, o JC Debate recebeu Flamínio Fischmann, arquiteto, urbanista e consultor sobre mobilidade urbana. Queria agradecer muito a sua presença, Flamínio. Foi muito bacana o programa. Puxa, eu agradeço muito, novamente, o seu convite. Foi uma delícia passar aqui esse momento com você. Muito obrigada. Espero recebê-lo em breve, novamente. Muito obrigado. Boa tarde. Eu agradeço. O JC Debate de hoje fica por aqui. Nós convidamos você para acompanhar amanhã, ao meio-dia, o Jornal da Cultura, primeira edição. Em seguida, teremos o Mais Cultura. E, a uma e meia da tarde, nós voltamos com o JC Debate. Nós vamos receber Silvio Torres, secretário estadual da Habitação. Ele vem debater sobre habitação na região central da cidade e as novidades do Fórum Internacional de Habitação. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri